Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, eu ia fazer um modelinho de laço, porém, eu fiz umas dobrinhas diferentes dele, então, eu vou fazer aqui com vocês, tá? Eu espero que vocês gostem, é pouca coisa de diferença. Eu ia fazer um modelo, mas acabou saindo esse e eu gostei do resultado, então, eu vim compartilhar com vocês, certo? Esse modelo aqui eu vou fazer ele em vermelho, com lurex vermelho também, mas vocês podem estar fazendo também em tema escolar, que agora é o tema, né? Então, bora lá pro passo a passo, ó. A gente vai utilizar essas medidas. Fita número 9, 4 pedaços de 32 cm e 3 pedaços de 26,5 cm, opcional esse 26,5, tá certo? Vou deixar na descrição lá embaixo, lá no finalzinho, pra quem tiver interesse, tá? Então, bora lá, ó. Aqui é o meu pedaço de 32 cm, eu marquei o meio e coloquei o alfinete no meinho, tá? Só unir as pontas e colocar o alfinete no meio. Eu vou colocar esse alfinete, ó, virado pra baixo, tá? E vou deixar, ó, a fita vermelha por cima, porque eu quero que fique nos detalhes, tá certo? Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês como que eu falo no detalhe, ó. Eu vou pegar essa ponta da direita, vou jogar aqui pra cima. Tá? Ó, joguei aqui pra cima. Em diagonal, ó. Tava assim, joguei aqui pra cima. Essa ponta, eu vou descer, ó, e vai ficar rente ao alfinete, tá? Vou fazer mais devagar, porque tem gente que reclama que eu faço muito rápido, tá? Então, ó, segura aqui, joga essa ponta aqui pra cima. Jogou pra cima, ó, eu venho e desço ela aqui, tá? Desci, ó, e deixo ela rente ao alfinete, ó, tá vendo? Tá bem lado a lado, ó, com o alfinete. Deixa eu colocar a iluminação um pouquinho mais pra cá. Ó, bem lado a lado, tá certo? Aqui eu venho, ó, e bem no meio eu vou colocar um bico de pato. Pode ser um alfinete também, tá? Fiz isso daqui, ó, ele tem lado esquerdo e direito, tá? Eu vou subir, ó, essa ponta aqui da esquerda, ó, eu subo, tá? Vou tirar essas aqui de fundo pra não ficar interferindo no fundo pra vocês visualizarem, ó. Então, ó, eu vou pegar, vou subir essa daqui, ó, pra cima também, ó, tá vendo? Por cima, e aqui eu venho, ó, e vou descer. No que eu descer aqui, ó, eu vou vir aqui e vou juntar, ó, tá vendo? Essa parte tava abertinha, ó. Eu vou vir, ó, eu vou juntar aqui, deixa eu só ajeitar aqui, ó, e vou colocar aqui sobreposta, tá? Esse espacinho aqui, ó, vai ficar em torno, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, vai ficar em torno de um centímetro, tá? Ó, um centímetro. Essa régua não dá pra visualizar muito bem. Deixa eu pegar a outra aqui. Ó, vai ficar em torno de um centímetro, certo? Ficou, ó, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar essa ponta e vou prender aqui, ó. Tá? Vai ficar assim, ó, e assim. Vou reservar essa parte e vou, eu vou mostrar depois, tá, gente, pra vocês, ó. E agora a gente vai fazendo a parte da esquerda. Então, eu venho, vou subir essa parte aqui, ó, da esquerda em diagonal pra cima e jogando pro lado direito, ó. Assim, jogando pro lado direito. Fiz esse processo aqui, ó. Agora a gente pega e vai descer essa ponta. Essa ponta descendo, ó, vai ficar rente ao alfinete. Tá? Então, novamente, ó, subir, ó, subir e descer rente ao alfinete. Aqui, gente, eu não vou falar o lado porque vocês vão ver que vai dar pra usar nos dois lados esse lacinho. Então, vocês escolhem, tá? Vai ficar bem bonitinho. Ele é um laço coringa que fica bonito dos dois lados. Ó, parte esquerda. Essa daqui, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Subiu em diagonal, ó, pro lado esquerdo agora e desceu. No que descia, ó, eu só vou virar o lacinho, tá, ó? Vou virar aqui porque eu vou juntar essa parte aqui, ó, e colocar aqui, tá? Um centímetro aqui, ó. E a gente coloca tudo ponta com ponta, ó. Então, assim, ó, na hora de alinhavar, fica tudo certinho. Ó, vocês vão poder usar esse lado e esse lado, tá? Os dois vão ficar bem bonitos. E agora, a gente vai alinhavar. Ó. Eu vou alinhavar desse, gente, pra ficar mais fácil, tá? Ó, esse aqui foi o lado que a gente fez, mas eu vou alinhavar desse lado aqui pra ficar mais fácil de pegar todas as pontas. Ó, se quiser jogar pra lateral, aqui, ó, o primeiro ponto, a gente vai pegar todas as partes, tá, ó? Vou dar uma beliscadinha aqui pra dobrar, ó. E aqui a gente vem, um, tá, ó, organizando, ó, dois. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. E o sexto, ó, a gente dobra aqui e pega todas as pontas. Tá? Vou tirar o alfinete aqui, ó. Vou cortar esse excesso de linha que tá me irritando. Ó. E agora, a gente vai franzir. Tá, ó, a gente vai franzir. Então, gente, ó, vocês vão poder usar desse lado, olha que bonito. E desse lado aqui, tá? É uma chave, é uma peça coringa, esse lacinho aqui, ó. Aí, aqui, a gente vem, ó, e faz o arremate aqui. Vamos colar as partes, tá? Eu não fiz nenhum dele, por isso que eu não mostrei como vai ficar, tá? Ó, corta. E olha que bonito. Você pode usar desse lado também ou desse lado. Aí, vocês, façam o lado que vocês preferirem, tá? E esse daqui também. Vou reservar essa parte. E vou vir aqui com vocês, alinhavando a outra parte. Então, são seis pontos, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. E vamos começar de novo, ó. Essa parte aqui, a gente ajeita, tá vendo? Ó, ajeita tudo e prende aqui, ó. Pra dar o primeiro ponto, ó. Um, tá? Aí, vem dois. Três. Quatro. Tira o alfinete. O quinto. E o sexto, ó. Abraçando tudo, ó. Se ficar sobrando, vocês enfiem a agulha assim no meio, que ela ajeita, tá? E o sexto, ó. Aí, a gente vem franzindo. Vou fazer o arremate aqui, ó. E corta. Tá, ó. Vai ficar assim. Olha que bonito, gente. Tá, ó. Agora, eu vou fazer a colagem aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Aí, vocês escolham o lado que vocês preferirem. Tá, ó. Tem assim, esse lado. Deixa eu secar um pouquinho, tá? Tem que esfriar a cola pra ficar bem unidinha. Ó. Vocês podem usar assim, ou podem usar assim. Tá, ó. Ó. Ó, que bonito. Desse lado ou desse lado. Aqui, gente, eu vou usar esse lado aqui. Tá bom? Ó. Vou usar esse lado aqui. Eu achei bem bonito. E vou fazer a base. A base, ó. Um pedaço de vinte e seis e meio. É só pra sobrepor, tá, gente? Nem precisa ficar parecendo muito atrás. Porque é um laço que já é grande, né? Então, não precisa. Aqui, ó. A gente corta... As fitas, né? E aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou segurar essa daqui. E vou marcar o meio. Se vocês quiserem colocar um alfinetinho só pra... Auxiliar aqui, ó. Aqui também no meio. Tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa daqui, ó. E vou colocar aqui por baixo. Ó. Por baixo, rente ao alfinete, tá? Na medida do alfinete. E aqui, a gente vem, ó. Selando. Agora, eu já posso tirar esse lado do alfinete. E vou fazer o mesmo processo desse aqui, ó. E faço aqui, ó. Selo. Pra unir as partes. Aqui, gente, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui, ó. Vou ajustar a fita na outra aqui, tá? E aqui, eu vou passar um pouquinho de cola, tá? Não vou passar no meio, gente. Porque eu não gosto de passar no meio. Porque depois ela atrapalha na hora de alinhavar. Tá? Então, eu vou dar um pinguinho de cola aqui. Um pinguinho de cola aqui nas laterais, ó. Porque na hora de alinhavar, não fica grosseiro, tá? E aqui, a gente vem, ó. Com a agulha, ou com a parte de cima, ó. Bem certinha no meio. Tá? Assim. E aqui, vocês podem também tá selando, tá? Tira essa parte do alfinete, ó. E sela aqui. Demora um pouquinho, né? Pra colar, porque... É cola de silicone, não é cola quente. Se vocês quiserem usar cola quente, também pode. Então, vai ficar assim, ó. Essas partes aqui sobrepostas. E aqui, a gente vai marcar o meio, ó. Vou marcar o meio certinho. Esse laço aqui, gente, ele fica bem bonito. Só ele também já fica bem bonito. Vou marcar o meio. E vou passar aqui, ó. Um pouquinho da marcação desse lado. E um pouquinho dessa marcação desse lado. Tá? Novamente, eu vou vir e vou marcar o meio. Porque eu quero alinhavar bem certinho. Tá? Então, eu vou ficar bem, ó. Vai ficar bem certinho. Tá vendo? Aqui, ó. Eita, eu não peguei essa parte. Aí, aqui, eu vou vir, ó. Vou dobrar no meio. Eita, que tá escapando aqui. Calma, tá, gente? Relaxa. Ó. Venho e dobrei aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Tá? Nessa direção, é onde eu vou ter que alinhavar. Então, eu venho. E vou pontuar aqui, ó. Um. Dois. Tá? Aqui, ó. Um. Dois. Pode soltar aqui, ó. Três e quatro. E aqui, também, dois, ó. Um e... Dois. Aí, aqui, eu vou fazer um nozinho, porque eu esqueci, ó. E vou franzir. Esse laço, pra quem quer menor, gente, pode fazer com 30 centímetros também, tá bom? Fica bonito. Ó. Esse outro que eu fiz, tá, gente? Não esse aqui, ó. E aí, você ajeita a lateral, ó. E faz o arremate. Não precisa apertar muito, porque caso esteja fora de centro, você pode ajustar o meinho, tá? Ó. Cortou. Vai ficar assim, ó. Que bonito. Pra escolar também, ele fica super bonito. Aí, você coloca um apliquezinho escolar aqui. Vou até fazer um desse. Ó. Vou passar cola aqui no meio, tá? É como eu disse, gente. Eu não quero que ele apareça muito, tá? Só pra ter uma base aqui por baixo, ó. Porque esse laço é bem grandão. Só pra ter uma... Um sustento aqui embaixo, ó. Vai ficar assim. Certo? Agora, a gente vai fazer o acabamento. Vou pegar aqui o bico de pato. Eu coloco o bico de pato, gente, com a Tec Bond, tá? Com a Tec Bond 3, ó. Eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Vou colocar aqui. Pra quem tá iniciando no canal, né? Então, eu colo com a Tec Bond, tá? E tem gente que pergunta por quê, gente? Eu acho que fica mais seguro o bico de pato. Então, por isso que eu faço com ela. Aí, aqui eu venho, ó. Eu vou posicionar aqui atrás. Eu vou aguardar secar um pouquinho e volto com vocês, tá? Ó, gente. Já secou. Agora, eu vou fazer o acabamento, tá? Pega um pedacinho da fita número 2. Vou passar um pingo de cola aqui, ó. O problema de você usar essa cola pro bico de pato é que ela demora um pouquinho pra secar. Então, você pode fazer isso e fazer no acabamento de outro, se vocês tiverem mais encomenda, tá? Porque eu gosto de deixar bem sequinho. Ó. Começa aqui da frente ou por trás, da maneira que vocês preferirem, tá certo? Não tem lado certo, não. É do jeito que vocês estão acostumados mesmo. Aqui, ó. Abro novamente. E eu gosto, ó, de dar essa puxadinha pra ele ficar bem ajeitadinho aqui no meio, tá vendo? Dessa forma aqui, ó. Olha que lindo, gente, que fica. Fica muito bonito. E aqui, ó, vou fazer mais uma voltinha completa. Vou passar um pinguinho de cola só aqui no meio pra fita não escorregar, tá? Só um pinguinho, tá vendo? E venho, ó. E vou finalizar aqui atrás, ó. Venho, vou abrir aqui, ó. Vou cortar a fita. Vou abrir, ó, vou selar. Vou passar um pingo de cola aqui também. Agora sim. Agora sim. Abro o bico de pato, posiciono aqui, ó. E aqui eu vou trazer essa abinha, ó. Essa abinha aqui, ó. Eu vou trazer aqui pra dentro. Pra esconder o acabamento, né? E ficar um acabamento bonito. Fica bem bonito. Ó. Fiz isso, tá vendo? Ficou assim o acabamento atrás. E aqui é o laço na frente. Gente, aqui na frente vocês podem tá fazendo o que vocês quiserem de acabamento, ó. Vocês podem tá trazendo ele assim pra cima, tá vendo? Pra ficar meio que canoa. E eu vou colocar esse aplique da Bela, gente. Da coleção nova da Vanessa, da Yasme Biscuit. Olha que linda. É só um... É só uma amostra, né? Do que ela vai confeccionar. Então, olha que linda, gente. Tem essa. E tem a Aurora também. Deixa eu ver se eu acho a Aurora pra mostrar pra vocês. Porque ela também tá linda, ó. Tá vendo que linda? Não sei se tá focada. Mas elas são lindas. Já coloquei o meu pedaço de feltro aqui atrás, tá, gente? Eu sempre coloco porque eu acho que fica mais seguro. Agora eu vou vir com a Tecbond 3. Em volta do feltro, eu vou passar ela, ó. Em volta do feltro, tá? Não vou passar no meio. Só em volta. E no centro, eu vou passar a cola quente, ó. Vem aqui, de aqui, aqui embaixo. E passei cola quente, tá? Eu acho que adere melhor. E agora, eu vou posicionar aqui ao meio, ó. E vou pressionar pra secar. Já vou pegar minha papeleta, gente. A papeleta da Vanessa Laís, tá, ó. Inclusive, a gente tá fazendo um prêmio bem legal lá pra vocês no Instagram. Então, por favor, quem não participou, vai lá correndo que dá tempo de participar. Leia as regrinhas direitinho pra não ficar de fora se você for sorteado, tá bom? Ó, deu uma secada já. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui pra vocês verem melhor. E olha, gente, que fofura que ficou. Ficou lindo. Muito facinho de fazer, né? E pecinha coringa aí pra vocês, tá? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do papo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like, curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos, tá bom? E, como eu disse, me siga lá no Instagram pra vocês ficarem por dentro de tudo. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.